Seus olhos como chamas de fogo Atrai-me a tua presença Seus cabelos brancos como a neve Mais lindo não há Assentado à direita do Pai Revestido de glória Governa em majestade e poder Esse é o meu Senhor Seu nome é Jesus Desejado das nações O amado da minha alma Tu és rei sobre os reis Senhor sobre os senhores O amado da minha alma Tu és o nosso amado Senhor Nosso Senhor Assentado à direita A direita do Pai Revestido de glória Governa em majestade e poder Ele é a estrela da manhã Meu Senhor Seu nome é Jesus Desejado das nações O amado da minha alma Tu és rei sobre os reis Senhor sobre os senhores Senhor sobre os senhores Amado da minha alma Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Desejado das nações O desejado O amado da minha alma Tu és Senhor Rei sobre os reis Senhor sobre os senhores O amado da minha alma Senhor Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor Tu és Senhor Meu amado Meu amado Meu Senhor Amado da minha alma